Redondinho no relógio, leva o apito a boca, é hora do show, quinta rodada da Série C, quadrangular final, está on, aqui na sua tela, e o Polidório Júnior também, acompanhando aqui conosco, o Brusque vem, pelo meio, olha o Olávio no drible de corpo, vai sair cara a cara com o goleiro, Alex Alves, fez a defesa na sequência, entregou, volta a bola pro Olávio, tá ali, com a corda no pescoço, tipo do São Bernardo, vai ter que se virar, vem o Luiz Felipe, faz o cruzamento pra dentro da área, o chute do Silvinho, caiu bem por ali o Matheus Nogueira, tá aí o João Carlos, hora dele fazer o pivô, dá a clareada pro lado esquerdo, tentativa do chute direto, a bola passa, mas teve defesa, o úmido a gente viu o nevoeiro que tava antes da bola rolar, né, aquele clima ali, aquele sereno, olha aí, e vem o Silvinho pra chutar de muito longe, Matheus Nogueira outra vez, que vem ele, será que vem o Alex Reinaldo, veio o Alex Reinaldo, bateu direto essa bola, Matheus Nogueira vai ter volta, vai pintar o gol, não pode esperar. Eu vi quando surgiu, era cabeludinho, né, agora se rendeu aí, a máquina zero, e tá com a bola dentro da área, fez a finta, foi tocado, chegou a cair, preferiu levantar, dá seguimento à jogada, Rodrigo Stoso, cruzamento pra área, Matheus Nogueira outra vez. E olha o Sobernário chegando, quem sabe é a última aí no primeiro tempo, fez o passe pro Silvinho, tem o desvio, vai sobrar pro João Carlos! E está impedindo tudo aquilo que eu falei, não valeu, viu garoto? Tudo aquilo anulado também pelo hábito de vídeo, o glorioso Carlos Henrique Cardoso de Souza, mas que bom, né, se for pela justiça do lance, não tem problema nenhum, essa é a nova realidade, né? Mas talvez evite o risco, né, você bota o Juan Carneiro, olha. E olha só, a bola sobrando, o Juan Carneiro, tá frio no lance! Gol! Gostão Bernardo! O Alex Juan soltou o sapato, seja bem-vindo, o Juan Carneiro. Ele falou no primeiro... Troca de passe realmente no meio-campo pra construir, né, a gente viu o meio-campo do Brusque muito mais tentando competir sem a bola do que com ela. E vem mais uma vez, com Luiz Felipe, participativo, faz o cruzamento, é pro Homerson. Bola sobrou ali pro João Carlos, vem a finalização do Silvinho! Colos, clubeu a bandeira! O VAR define! E é gol! Muito ajustado, estava legal o centroavante, camisa 9. Volta redonda não vencer, o Papão está na Série B. Vem o chute de longe, que gol! Nada, foi pra fora. Que curtiu com a gente, olha que bolão pelo meio, vai ter a chance do terceiro chute na trave do Bruno Santos! Matheus Oliveira, bota essa bola, acelera, vem o cruzamento pro meio, pra pintar mais um do Bruno Santos! Impedimento marcado! Meus olhos são mais de lince que os seus, tá, garoto? Olha que teve aquele lance do Matheus Oliveira, que foi pra fora, que ele pegou lá, olha só! É, o Brusque tá mais acompanhando, esperando acabar o jogo também, assim como São Bernardo, né? Vamos ver se chega ao terceiro gol! E melhora ainda mais o saldo! O Carneiro espetacular! Agora sim, parece que vai acabar, hein? Pediu a bola! O Denis da Silva Ribeiro Serafim! Mantém o sangue no olho do Tigre! O Tigre vai vivo à Ponta Grossa! Em busca do acesso, vence o São Bernardo!